Vocês estão preparados para uma festa neon? Não? Então preparem-se, porque vem aí! BecaRite Party! BecaRite Party! Dia 12 de dezembro. À noite, quem comandam são elas! Eva, Beatriz e Carla. BecaRite Infinite, produções e eventos. Mais uma mega produção. DJ Blebit. BecaRite Party! Dia 12 de dezembro. BecaRite Infinite, produções e eventos. 泓コ E.J. Blebit.